Dominando os verbos em japonês, agora nós vamos ver o verbo kawakasu, que significa secar, no sentido de secar a água de alguma coisa, secar uma roupa e assim por diante. Na primeira frase, nós temos o seguinte, Nós temos primeiramente aqui a palavra doraya, que significa secador de cabelo. Temos a partícula D, que indica o meio pelo qual, então ele vai fazer a ação secar usando o secador de cabelo. Aí temos aqui kami, que significa cabelo, partícula O, e por fim temos o verbo kawakasu, que significa secar. Ok? Para esse verbo, a coisa que a gente seca, quem seca, seca alguma coisa. A coisa que a gente seca, vem com a partícula O, kami-ho kawakasu. E a partícula D, ela indica o meio pelo qual, o que a gente usa para secar. Então, doraya de kami-ho kawakasu. Secar o cabelo com o secador. Ok? Próxima frase aqui. Aqui nós temos uma frase com as mesmas partículas, né? Partícula O, aquilo que a gente seca. Partícula D, o meio pelo qual, o que a gente usa para secar. Só que o verbo, ele está na forma masu agora, né? Todo verbo que termina em su, a gente passa ele para a forma masu, trocando por shi e colocando o masu. Por exemplo, hanasu, hanashimasu. Kawakasu, kawakashimasu. Que é o caso aqui. Na forma masu, o sentido é praticamente o mesmo. O que muda é que a frase fica mais formal. Então, temos aqui primeiro a palavra sentakumono. Significa roupas sujas, roupas de lavar, roupas para lavar, né? Isso aqui é bem derivado do... Derivado não, mas é bem parecido com o significado do laundry, do inglês. Porque não é literalmente que a roupa está suja. É a roupa para lavar, a roupa de lavar. Que obviamente é porque está suja. Mas é porque foi usada também. Ele não tem o termo sujo ali dentro, né? Sujo, propriamente dito. E existe também o verbo sentakusuru. Que significa lavar roupas, né? Inclusive, existe também a máquina de lavar roupa. Sentakuki. Máquina de lavar roupas. Então, é a mesma palavra aqui, mudando o kanji. Esse kanji aqui significa máquina. E ele é usado aqui na nossa frase. Aqui temos o suru, de fazer, né? Então, ele vira verbo. Sentakusuru, lavar roupas. Sentakumono. Esse mono significa coisas, né? Objetos. Então, é as coisas de lavar. As roupas de lavar. Mas tudo isso eu falei para explicar essa palavra aqui, né? Sentakumono. Agora, nós temos aqui a palavra kansooki. Kansoosuru, que significa secadora. Máquina secadora. Existe o verbo kansoosuru, que significa secar. E esse primeiro kanji aqui é exatamente o mesmo do verbo kawakasa, que a gente está estudando agora. No japonês, existe uma categoria de palavras, isso se estende para verbos, chamado jukugo, que são palavras formadas normalmente por dois kanjis. Pode ser mais, mas a maioria é por dois. E ela é mais usada na linguagem escrita, né? Quando é um verbo. Então, você tem o verbo kawakasa, que significa secar. Existe o kansoosuru, que também significa secar, né? Existe essa diferença por causa do lance de palavras derivadas do chinês, quando veio kanji e tudo mais. Coisas de história, né? Mas, a versão jukugo, assim, por via de regra, é mais usada na linguagem escrita. Mas isso não impede alguém de falar também, claro. E o verbo nu e cru, assim, com um kanji só, normalmente é usado mais na linguagem falada. Obviamente, não impede de usar na linguagem escrita. É só uma tendência, tá? Então, isso aqui fica uma linguagem um pouco mais rebuscada. Mas o significado é o mesmo, tanto que esse primeiro kanji aqui é o de secar, né? Mas eu estou explicando isso porque kansoosuru, secar, kansooki, a máquina de secar. Qual que é a diferença do kansooki e do doraya? Isso aqui é o secador de cabelo, né? Aquele que parece um revólver, só que sai ar quente. kansooki, ele é aquela máquina que parece uma máquina de lavar, só que você coloca as roupas para secar, ok? E aí temos o verbo na forma masu. Sen takumono kansooki de kawakashimasu. Secar as roupas de lavar com a máquina secadora. Próxima frase. Onpu de kawakasoutou mono ga machigai desu. Mais uma vez. Onpu de kawakasoutou mono ga machigai desu. É um erro pensar em secar com ar quente. Tá? Essa primeira palavra aqui, ó. Onpu significa ar quente. Tá? Esse primeiro kanji aqui significa quente. E esse segundo significa vento, né? Então, vento quente. Ar quente. Partícula de indica o meio pelo qual, com o que você vai fazer alguma coisa. Aí temos aqui o verbo kawakasu na forma intencional. Ele indica que ter a intenção de secar. Obviamente fazendo uma tradução bem literal, né? Mas essa forma, forma intencional. Ele demonstra que você tem a intenção, você ou alguém, tem a intenção de fazer aquela ação. Tá aí uma forma verbal indispensável você aprender quando chegar o momento, né? Então, se eu falar onpu de kawakasoutou, o sentido por trás disso é ter a intenção de secar com ar quente, né? A estrutura to omou, a gente tem até uma aula bem completa sobre ela. Ela dá a ideia de sinto que, penso que, achar que. Eu coloquei tudo em primeira pessoa, sinto que, penso que, mas é só tendência, né? Tanto faz. No japonês não existe essa diferenciação. Então, quando eu falo kawakasoutou, mo, eu tô falando achar que se deve secar. Ou achar que vai secar, talvez fique melhor, né? Porque ele tá pensando em fazer essa ação. Ele tá com a intenção de secar. Então, achar que vai secar, ok? Se a frase parasse por aqui... Onpu de kawakasoutou, mo. Eu tô achando que eu vou secar com ar quente, né? Só que ele quer falar alguma coisa sobre essa ação. Ele quer falar alguma coisa sobre essa frase. Ele quer falar alguma coisa sobre esse ato de achar que vai secar com ar quente, né? E essa coisa que ele quer falar sobre essa frase é matigai. Que significa erro. No sentido de é um erro, é errado. Não dá certo. Esse matigai, ele é usado pra praticamente todos os sentidos que em português a gente usa a palavra erro. Pode ser uma decisão errada, pode ser uma resposta errada, a resposta por uma pergunta errada, né? Uma conduta errada. Ele é um adjetivo, né? E pra eu dar uma característica de um adjetivo pra uma frase inteira, ou melhor, pra um verbo, né? O verbo que caracteriza ali que eu tenho uma frase. Eu não posso colocar direto a partícula h, né? Normalmente a gente usa a partícula h, né? Pra fazer uma atribuição pra alguma coisa de adjetivo. Eu não posso fazer assim. Simplesmente tá errado e não existe. Eu tenho que colocar a partícula no também, né? Pra ligar aqui o verbo com a partícula h e aí sim colocar o matigai, né? Então, às vezes alguém pergunta, ah, o que significa a partícula no com a partícula h? Não necessariamente tem um significado. O significado é a partícula h. A partícula no, ela tá aqui por causa do que vem antes, né? Então, como é um verbo, eu preciso ter ela aqui pra ficar correto. Falar desse jeito. Então, no fim das contas, ele tá afirmando que é um erro matigaires. O que é um erro? Achar que vai secar com ar quente. Ou seja, é um erro pensar em secar com ar quente. Isso aqui pode ser usado num contexto, sei lá, de manutenção de alguma coisa. A pessoa quer secar com ar quente. Aí você tá falando que não pode porque vai causar alguma consequência indesejada. Beleza? Vamos pra nossa penúltima frase. Vai, seca logo aqui. Mais uma vez. Essa, 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 é uma expressão de vai logo. De pressa. Ir logo, né? Essa, essa, vai logo. Aí temos aqui, Hayaku. Significa logo, cedo, o mais breve possível, né? Então, sa, sa, hayaku. Tipo, é o sentido do hayaku, só que intensificado, né? Então, vai, vai logo. Por isso que a gente traduziu aqui com vai, seca logo. Aí temos aqui, kokô, que significa aqui, né? Temos a partícula D, que eu vou explicar ela depois de falar do verbo. Porque tem um ponto aqui, importante, que talvez gere dúvidas em alguns de vocês que estão assistindo. E aqui ele diz, Kawakashi nasai. Asai é estrutura ou forma nasai, que é dando ordens de modo respeitoso, de modo até que um pouco formal, né? Mas é uma forma, é uma estrutura quando você está realmente mandando alguém fazer alguma coisa. Tem uma relação hierárquica aí, né? Então, você está, você não está pedindo, você está mandando, né? Mesmo que de forma não tão, não tão energética. Para usar essa, essa forma, você pega a forma masu, Kawakashi masu, tira o masu e coloca nasai. Então, aqui você está pedindo para secar. Então, seque ou seca. Estou pedindo, não, mandando, né? Estou dando uma ordem. Aí, a gente aprendeu antes que a coisa que a gente seca, vem com a partícula O. Lá no começo tinha, kamiô, Kawakasu, secar o cabelo. E aqui na tradução, ele está falando, seca logo aqui. Então, a gente pode pensar, não deveria ser, kokoô, Kawakashi nasai. Se eu falasse assim, ó. Estou falando, seque aqui, né? Sim, estaria correto falar desse jeito. Tipo, eu estou aqui e eu aponto para você, ó. Kokoô, Kawakashi nasai. Seque aqui, né? Só que a partícula D, ela indica o meio pelo qual a ação acontece. Esse meio pelo qual pode ser uma ferramenta, alguma coisa que você usa para realizar a ação. Só que pode ser o local onde vocês estão realizando aquela ação, né? Então, quando ele fala, kokoô, D, eu estou falando aqui do ambiente como um todo para secar. Eu não estou falando para secar aqui, pontualmente. Eu estou falando do ambiente como um todo. Então, vamos supor que essa sala inteira está molhada. O chão dela inteiro está molhado. Talvez tenha objetos molhados. E quando eu falo, kokoô, Kawakashi nasai. Eu estou falando para você secar o ambiente como um todo. Você vai realizar a ação aqui no ambiente como um todo e não aqui, especificamente. Então, é a partícula D dando a ideia do ambiente onde está, o meio pelo qual. O meio onde vai acontecer a ação secar é aqui. É um ambiente mais macro, tá? Essa é uma dúvida que provavelmente surgiria. E na nossa última frase aqui. Mais uma vez. Vou lavar com pressa, pois quero secar ainda hoje. Aqui está uma tradução bem de sentido, né? Eu vou explicar como que é literalmente o que está acontecendo aqui. Nós temos o verbo isogu, que significa apressar. Inclusive, se eu falar isoide, isoide, estou falando, você apressa, vai logo, né? Ele está na forma te. E o uso mais elementar da forma te do verbo, quando não está junto com nenhuma estrutura, nenhuma outra palavra ali que dá uma ideia de estrutura, e, na verdade, mesmo dentro das estruturas, lá no fundo o significado é esse, né? Do verbo, na forma te, são ações meio que em sequência. Tipo, acontece isso e logo depois acontece outra. Está tudo no mesmo contexto ali, está meio que na linha do tempo, acontecendo isso, depois isso, depois isso. Sem precisar colocar, por exemplo, ponto final e começar outra frase. Então, isoide, me apressar. Aí nós temos sentakusuru, que significa lavar roupas. Também está na forma te, né? Então, se eu falo isoide, sentakushite, é como se eu estivesse falando, vou me apressar, né? Isoide, vou lavar as roupas, sentakushite. E, o que vem depois, né? E o que vem depois? Kyoji significa dentro, literalmente dentro, do dia de hoje, né? Que, isso aqui é formado pela palavra Kyo, que significa hoje. E esse kanji aqui, quando ele está sozinho, a palavra nakā, significa dentro, no meio. Então, quando eu falo Kyoji, estou falando dentro do dia de hoje, né? Particulani, porque é o tempo absoluto que a ação vai acontecer, quando que acontece. Ou, no caso aqui, quando ele quer que aconteça. E no final, a gente tem o verbo kawakasa, na forma tai. A forma tai, da ideia de você ter o desejo, você quer que aquilo aconteça. Então, quando eu falo kawakasitai, eu estou falando, quero secar, né? Então, ele está falando aqui, ó, vou me apressar para lavar a roupa, e ainda hoje, dentro do dia de hoje, quero secar. Ele está dizendo aí, então, que ele quer lavar, ele vai se apressar, porque ele quer lavar, e ainda secar, tudo isso, no dia de hoje. Essa foi a nossa aula com o verbo kawakasa, o verbo secar. A gente viu aqui várias formas verbais, vimos quais partículas são usadas com ele, em quais contextos ele é usado. E por mais que seja muito fácil, simplesmente falar kawakasa, significa secar, o legal é todas as outras coisas que você aprende aqui dentro, né? Esse vocabulário, essas palavras, até mesmo essas estruturas que acabam sendo usadas. Então, a série é dominando os verbos em japonês, mas tem muito mais do que simplesmente os verbos. Bons estudos para você! E aí E aí